Pesquisas realizadas através de ressonância magnética no cérebro humano mostram que todos nascemos dotados de um conjunto de inteligências denominado inteligências múltiplas, sendo que cada uma delas se manifesta na tenraidade. Nem todas elas são tão fáceis de serem percebidas, mas algumas... Veja aí. Essa musical e espacial... Essa, lógico-matemática, engenheiros e arquitetos... Essa, novamente... Essa, sinestésico-corporal dos atletas... Linguística interpessoal dos futuros políticos... E esse aí, ó, certamente, de um futuro físico. Educador, a inteligência artificial é uma fantástica conquista da ciência atual. Mas o seu uso prematuro pode acabar roubando a bola do futuro craque. E para tentar corrigir isso, alguém decide colocar óculos de realidade virtual nessa criança que se sentirá o próprio Dom Quixote derrotado pelas pás de um moinho de vento.